Bom dia, bom dia, graça e paz, tudo bem meus queridos? Espero que sim, mais um dia para a honra e glória do Senhor. Amados, meu nome é Marli Cordeiro, vamos com a palavrinha do dia em nome de Jesus. Amado, se encontra em Salmos 27, 3, que diz assim, Os filhos são um presente do Senhor, eles são a verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado. Olha isso, minha querida, queria falar um pouquinho sobre filho, amado, sobre filho. Muita gente está me procurando e fala, Marli, meu filho está isso, está rebelde, está respondão. Amado, você é autoridade dentro da sua casa. Amados, em nome de Jesus, interceda pela vida do seu filho. Olha o que está escrito aqui em Salmos 127, 3. Os filhos são um presente do Senhor. Amado, os filhos são um presente de Deus, é um presente. O presente é coisa boa, o presente é algo abençoado. Então, amados, profetize na vida do seu filho, que todo espírito de rebeldia venha sair em nome de Jesus. Que tudo aquilo, ao contrário do que está na palavra do Senhor, seja repreendido na vida do seu filho. Amados, interceda na vida do seu filho quando ele estiver dormindo. Amado, vai lá, coloca a mão sobre a cabeça dele, você é a autoridade maior. Amado, acima, sabe? Deus, em primeiro lugar, abaixo de Deus é você. Pais, pai, mãe, você é a autoridade na vida do seu filho. Repreenda, amados. Quando ele estiver dormindo, ore. Quando ele sair, ore na cama dele, nas roupas dele. Em nome de Jesus, amados, ensina seu filho a ler a Bíblia. Muitas vezes a gente fala assim, ah, meu filho não quer orar, meu filho não quer ler. Mas, amado, em primeiro lugar, você tem que ser o exemplo. Ele vê você orando, ele vê você lendo a palavra do Senhor, intercedendo pelas madrugadas. Amados, em nome de Jesus, você tem que saber, sabe? Filho, ele copia. Então, quando ele vê você orando, intercedendo, algo muda, amados. A oração abre janela. Então, aqui diz que os filhos são o presente do Senhor. Eles são uma verdadeira bênção. Olha isso. E os filhos, os filhos que o homem tem na mocidade, são como flecha na mão de um soldado. O que a flecha faz, amado? Você vai e ela vai longe. O seu filho vai ter, sabe? O melhor emprego. Ele vai fazer a melhor faculdade. Não fale que o seu filho é preguiçoso. Não fale que o seu filho está rebelde. Mude essas palavras, amados. Em nome de Jesus, traga a existência na vida do seu filho hoje. Em nome de Jesus, algo de Deus. A nossa palavra tem poder em tudo que a gente for fazer, amado. Na vida dos nossos filhos, na vida do nosso esposo, do nosso trabalho. Amado, a gente tem que entender que a gente tem autoridade na vida dos nossos filhos. Somos líderes. Somos exemplos. Então, em nome de Jesus, amados, declare. O meu filho é inteligente. O meu filho é amoroso. Ele é dedicado. Ele ajuda em casa. Ensine os seus filhos, amados, lavar uma louça. Fazer a cama deles. Fazer o prato deles, sim. Em nome de Jesus. Deus, ele te deu pra você ensinar. Pra ser um homem, uma mulher. Quando ele tiver a família deles, eles dão valor. Sabe? Ajudar a esposa a lavar uma louça. Muitas mães não ensinam o menino a lavar um banheiro, uma louça. Tem que ensinar, sim, amados. Pra quando eles casarem, ajudar a esposa, a mulher também, a menina. Ensina ela a fazer comida. Nossa, minha filha faz comida excelente. O meu filho, amados, faz uma comida maravilhosa, o Júnior. Desde pequeno. Ei, vai lavar o banheiro. Vai arrumar o seu quarto. Vem aqui na cozinha que eu vou te ensinar a fazer um arroz, um feijão. E ele faz uma comida maravilhosa. O Júnior e a Mayara. E eu tive o Júnior com 18 anos, amados. E eu ensinei o meu filho. E eu ensinei a minha filha. Orava pela vida do meu filho, não? Até hoje. Ele casou. Tenho dois netos. Intercedo pela vida do meu filho. Intercedo pela vida da Mayara. Amados, a gente tem que colocar em prática tudo aquilo que Deus nos ensinou. Se Deus falou que o nosso filho é presente, é presente. E presente é o quê? Algo bom. Que o nosso filho é uma bênção. É uma bênção em nome de Jesus. E que eles vão longe, amados. Que eles venham fazer a melhor faculdade. Que eles venham viajar. Tenham um melhor emprego. Um casamento excelente. Que venha respeitar a mulher. Que a mulher venha respeitar o seu marido. A gente tem que ensinar, meus queridos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Os filhos são presente do Senhor. Declare isso. Meu filho é presente do Senhor. E ele vai viver o melhor dessa terra. E vai ser, sabe? Um advogado. O que ele quiser. Em nome de Jesus. O sonho dele vai ser realizar. Porque Deus vai abençoar. Vamos profetizar, amados. Parar de falar. Nossa, eu fico vendo que tem mãe que fala. Ah, o filho é peste. Meu filho é não sei o quê. Não, presta sim. Deus que te deu. Ele presta. Ora pela mente do seu filho. Que tem uma mente renovada. Um encontro com Cristo. Em nome de Jesus, minha querida. Em nome de Jesus, meu querido. Já começa a profetizar desde pequeno. Ensinar os princípios da palavra do Senhor. Ensina o seu filho no caminho que se deve andar. Está escrito em provérbios. Ensina o seu filho no caminho que se deve andar. Então ensine, amados. Ensine isso. Na hora de for... Sabe? Almoçar. Tomar café. Olha. Agradeça a Deus por aquele café. Agradeça a Deus por aquele almoço. Porque a criança vai ver o que você está fazendo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus venha abençoar. Que venha te dar sabedoria. Para lidar com seus filhos. Profetizar na vida dos seus filhos, amados. Você é um profeta aí na sua casa. Em nome de Jesus. Faça a diferença aí na sua casa. Em nome de Jesus. Que vocês venham ter um bom dia. Uma boa sexta-feira. Que o Espírito Santo habite na sua casa, amados. Em nome de Jesus. E que tire todo espírito de rebeldia. Todo espírito maligno. Todo espírito mal. Que persegue a vida do seu filho. Venha ser repreendido em nome de Jesus. Que venha ter paz na sua casa. Que ele venha te respeitar. Que venha te ajudar. Em nome de Jesus. Que você venha ter um bom dia. Em nome de Jesus. Ótima sexta-feira. Um ótimo final de semana, meus queridos. Em nome de Jesus. Um beijo.